Fala, meus amores, como é que vocês estão? O vídeo de hoje, algo que me perguntam muito, Bitcoin, vale a pena comprar? Por quê? O Bitcoin esses dias bateu o recorde, chegando aí a 100 mil reais, né, gente? E todo dia eu olho e falo, será que vai corrigir, será que vai corrigir, o Bitcoin continua subindo? Então a pergunta que mais me fazem, Carol, vale a pena comprar Bitcoin ainda, mesmo com esse pico que ele tá batendo? E pra você, meu amor, que pergunta pra mim, Carol, como é que eu começo a investir em Bitcoin? Como funciona? Não se preocupe, primeiro eu vou explicar o que é Bitcoin. Bitcoin é uma moeda digital que a gente fala que é descentralizada. Por quê? O Bitcoin, pessoal, ele não depende da taxa de juros, nem do Brasil, nem dos Estados Unidos, tá? Então o que a gente tá vendo agora? Um cenário onde tá tendo pandemia, instabilidade, né, no mundo, a gente tá vendo risco fiscal, e aí o Bitcoin se prova como reserva de valor. Por quê? Muitos investidores estão, inclusive muitos bilionários, estão falando que estão investindo em Bitcoin. E realmente teve uma valorização muito alta na minha carteira, tá, gente? Porque quando tudo isso tá acontecendo, essa pandemia toda tá acontecendo, os investidores querem se proteger. E os países, em contrapartida, pra se protegerem dessa epidemia, o que eles estão fazendo? Eles estão imprimindo trilhões, né, estão imprimindo pacotes de dinheiro. Todos os países tiveram que fazer isso pra tentar controlar a economia. Então, imagina uma cena aqui. Eu, menino de ouro, e André Dias com um monte de dólares aqui, imprimindo todo mundo com dólar. O que que acontece? A moeda desvaloriza. Agora, diamante. Por que que o diamante é caro? Por que que o ouro, a gente vê que também valoriza? Porque é escasso. Você não vê por aí diamante na mão de todo mundo. E o Bitcoin, ele tem também essa regra, tá, gente? Ele não é minerado acima de uma quantidade. Então, o Bitcoin se valoriza. Por quê? Porque ele é escasso. E aí, pessoal, o que acontece? Pra vocês ficarem mais tranquilos, uma coisa que tá acontecendo, tá? Singapura já investe em criptomoeda, lá você consegue comprar produtos em criptomoedas. E os Estados Unidos, inclusive, o Chip Morgan também citou isso, um dos bancos mais falados do mundo, mais importantes do mundo. Outro ponto, qualquer transação que você fizer no Bitcoin, tanto compra quanto venda, tem a tecnologia do blockchain. É como se fosse um caderno que fica lá anotado as compras e vendas. Então, é por isso que vocês estão vendo, inclusive os bilionários aí, assumindo que investem, estão investindo em Bitcoin. Agora, o Bitcoin é considerado uma reserva de valor por quê? Tem se provado, só esse ano teve uma valorização de 244,16 e tem que ter quatro características. A primeira, escasso, como a gente explicou, tem o número de Bitcoins que podem ser minerados. Segunda, fácil armazenamento. Você pode armazenar numa exchange de confiança, tá, pessoal? Eu uso o mercado Bitcoin, meus Bitcoins estão lá, investi, nunca aconteceu nada. Cuidado, tá? Eu vou pôr um aspas aqui, importante, porque pirâmide é uma coisa, pessoal. Cuidado. Um monte de gente vai lá, investe em pirâmide, a pessoa fala que é Bitcoin, que vai render 20% ao mês e entra numa furada. Eu sempre falo isso aqui. Cuidado, tá? Você pode armazenar também numa carteira sua, pessoal, você pode fazer isso. Então, tem armazenamento, preservação de capital, escassez, que foi o que a gente falou antes, e não se deteriora, assim como o ouro. Coloca na tela, Catoche, por favor, a tela do Investing.com, mostrando o Bitcoin, o valor e a valorização que ele teve desde janeiro até a data de hoje. Então, o Bitcoin tem esse provável, ele tem, só sobe, né? A gente todo dia pergunta, né, Catoche? Vai ter uma corrigida, vai ter uma corrigida, ele tá só subindo. Bitcoin, mais de 10 anos de criação e só 2% desses dias tiveram prejuízo, tá, gente? Então, quem já investe em Bitcoin, investidor de Bitcoin, que sabe, né, que tem a estratégia certa, sabe que o Bitcoin tem sido, sim, um grande ativo na carteira e tá diversificando e tá olhando aí pros lados, começando a investir em Bitcoin. E não só em Bitcoin, tem outras criptomoedas, tá, gente? Tem gente que investe, comenta aqui embaixo comigo, tem gente que investe em Ethereum, enfim, em outras moedas, comenta aqui embaixo com a gente, eu invisto só em Bitcoin por enquanto. No ano passado, a gente teve um evento que se chama Halving. O que que acontece? Os Bitcoins são produzidos pela metade e aí o que acontece? menos Bitcoin valoriza a moeda. Isso acontece a cada quatro anos. Inclusive, menino de ouro, deixa aqui um card mostrando, a gente explicando aí sobre o Halving do Bitcoin, né, gente? Porque muitas pessoas se perguntam, os investidores ficam ali, né, o que que vai acontecer e, como diminui a produção, aumenta o valor do Bitcoin. Aconteceu isso nesse ano. E aí, muitas pessoas falam, chegou no 100 mil e agora, sobe mais? O Bitcoin é cotado em dólares. E o que que acontece? O topo, né, o máximo que ele teve foi de 20 mil dólares. Então, ele ainda não chegou no topo, no recorde histórico. E, a gente não sabe, pessoal, é impossível prever renda variável. O Bitcoin pode subir e descer e é por isso que a gente alerta os iniciantes de terem cuidado e devagar. Eu, por exemplo, tenho 7% da carteira pra aportar aos poucos. Por quê? A gente não sabe o topo do Bitcoin e também, se cair, porque é uma renda variável, você tem que estar consciente do seu risco, tá? E aí, uma pergunta que é extremamente importante. Pessoal, cara, onde você investe tem que ser segura. Eu invisto no mercado Bitcoin, tá, gente? Tá entre as 25 maiores exchanges da América Latina. Tem mais de 2 mil clientes. Então, tem que investir em um lugar seguro, de confiança. Tá bom, gente? Inclusive, o mercado Bitcoin já ganhou vários prêmios aí de melhor corretora, de uma corretora de segurança. Vou deixar o link na descrição. Abre a sua conta já, é super fácil, faixa, gratuito, digitalmente, você abre rapidinho ali. Tá bom, pessoal? Pra quem não sabe, eu vou deixar aqui também, Catochinho, um card, como investir na prática em Bitcoin, porque às vezes você tem dificuldade, meu amor, não tem problema nenhum, vai lá, dá uma conferida no vídeo. E agora, eu vou abrir aqui minha carteira e mostrar pra vocês um pouquinho dos meus investimentos, inclusive o meu investimento em Bitcoin. Eu abri aqui a minha carteira, pessoal, tem 100% do meu patrimônio desde que eu coloquei aqui minha carteira. Olha só que bacana. Por cores, você vê os seus investimentos. No caso, a amarela é moedas, aqui tá o total do meu patrimônio, né? E aqui a amarela é criptomoeda, eu só invisto em Bitcoin, tá bom, meu amor? Eu tenho 146.054 aqui de Bitcoins. Descendo aqui, o que a gente pode enxergar? Quando eu coloco aqui nesse gráfico, eu vejo a rentabilidade, é importante que você veja a rentabilidade da sua carteira pra ver como ela tá performando. Vou colocar aqui tudo, tá, gente? Pra vocês verem desde quando eu coloquei aqui a carteira da valorização do Bitcoin. Vou comparar aqui com o Ibovespa, tá? Essa linha escura é o Ibovespa. E essa linha aqui amarela é a valorização do Bitcoin. Então, pessoal, olha só, aqui, dia 24 do 11, porque já passou da meia-noite, né, menino de ouro? Nós estamos aqui gravando. Olha só, a rentabilidade do Bitcoin, 260% em comparação com o Ibovespa que tá 60,52% e o CDI 1,67%. Pessoal, então, eu quis abrir aqui pra vocês pra vocês verem a rentabilidade do Bitcoin realmente subiu e tá subindo muito e as pessoas se perguntam. Comenta aqui embaixo com a gente se você gosta desse tipo de vídeo, a gente traz aqui fatos pra vocês, meu amor, a gente estuda bastante. Comenta aqui quais moedas você investe, você já investe em Bitcoin? A gente quer saber a sua opinião porque isso aqui é feito pra você, tá bom, meu amor? Acredita, comece a investir quanto mais cedo melhor. Vou ao Brasil! Um grande beijo de luz pra você, fique com Deus e até o próximo vídeo.